Como fazer um planejamento financeiro completo para o seu intercâmbio para você tirar o seu sonho do papel? Se você ainda não conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do arroba sonhotoviagens lá do Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem e intercâmbio. E agora eu tô aqui também no YouTube, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, porque aqui você encontra uma playlist completa sobre intercâmbio com vídeo novo toda semana. E no vídeo de hoje eu vim falar de um dos assuntos tabus do universo do intercâmbio e da viagem também, querendo ou não, que é sobre planejamento financeiro. Quando a gente pensa em intercâmbio, logo vem à nossa mente que é uma coisa super cara e inalcançável, que você nunca vai conseguir fazer, que é um sonho muito distante, ou então que você vai ter que vender as coisas aqui, vender sua casa, vender o carro, para você conseguir fazer o intercâmbio. E assim, de fato, existem intercâmbios que são muito mais caros que outros, mas existem intercâmbios praticamente gratuitos, inclusive vou deixar aqui o link que eu fiz o vídeo falando dos intercâmbios mais baratos que existem. Mas caso você queira fazer um intercâmbio que, de fato, ele tem ali um valor elevado e você precisa se planejar financeiramente para poder fazer, é nesse vídeo aqui que eu vou te dar todas as dicas que eu usei para poder fazer os meus intercâmbios e você fazer ele acontecer independente de quanto ele custe. Eu já adianto que esse planejamento, claro, não é uma coisa simples de se fazer, vai exigir muito de você, porque de fato é um planejamento do zero, mas eu prometo que vai valer super a pena quando você conseguir realizar o sonho do seu intercâmbio. Então bora lá que eu separei cinco passos para você fazer o seu planejamento financeiro. Então já deixa o like nesse vídeo para você não esquecer depois e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo de intercâmbio e a gente tirar esse sonho do papel. O primeiro passo é você saber exatamente quanto que custa esse intercâmbio. Não tenha essa mentalidade que intercâmbio é caro e acabou. Procura realmente saber quanto que, de fato, ele custa. Sabendo exatamente quanto que ele vai custar, você vai saber exatamente quanto que você vai precisar juntar de dinheiro para esse intercâmbio. Então fica muito mais palpável ali o seu sonho. Para isso, então, você precisa primeiro saber quanto que custa o programa de intercâmbio. Então você pode fazer diretamente o orçamento com a agência de intercâmbio ou você pode também pesquisar por conta própria. E também você vai precisar calcular os seus gastos nesse intercâmbio. Porque o intercâmbio, ele não é só você pagar o pacote de intercâmbio e você não vai ter mais nenhum gasto. Sempre tem alguns outros gastos que eu tenho aqui uma lista para você ter em mente o que é que você precisa calcular. Você precisa calcular primeiro o valor da documentação que você precisa para esse intercâmbio. Então, assim, se precisa de um passaporte, se precisa de visto, se precisa de um outro documento específico que você ainda não tenha, já é um valor ali que vai custar a mais do seu intercâmbio. Você precisa das passagens aéreas, da escola, caso você esteja indo estudar, então você vai ter ali o valor do curso, da matrícula que você vai ter que incluir. O transporte, para você se locomover na cidade que você for fazer intercâmbio, então seja o passe mensal de metrô, o passe mensal de ônibus, quanto que custa ali os translados na cidade. A alimentação, então dependendo se você vai incluir ou não ela na sua acomodação, você precisa saber quanto que vai custar o seu almoço, o seu café da manhã, o jantar, uma média assim pelo menos. E, claro, a acomodação, que geralmente vai ser uma casa de família ou uma residência estudantil, que inclusive eu tenho um vídeo completo aqui falando sobre tudo dessas duas hospedagens. O seguro, muitas vezes você precisa fazer obrigatoriamente um seguro saúde e um seguro viagem para o seu intercâmbio. O lazer, então assim, as atrações turísticas que você pretende visitar, as viagens que você pretende fazer. E, claro, as compras que você for fazer lá. Claro que não tem como calcular cada coisinha que você vai comprar lá, porque muitas vezes você vai estar lá, vai estar na loja, vai gostar de uma coisa, vai querer comprar. Mas eu digo assim, compras específicas, que você já sai do Brasil sabendo que você quer comprar uma coisa. Por exemplo, não. Nesse intercâmbio eu preciso comprar um notebook. Então você já vai com o dinheiro separadinho desse notebook para você não ter que sacrificar as outras coisas no intercâmbio se você já quer fazer essa compra. E aí você pode perguntar, mas Mari, como é que eu vou saber quanto que vai custar o meu almoço? Quanto que vai custar essas coisas lá no meu intercâmbio? E eu uso um site para isso, na realidade. Ele se chama Numbio, Cost of Living, né, curso de vida. E lá você tem como ver o preço médio de quanto custa todo o curso de vida em determinada cidade ou país. Então você tem como ver quanto que custa uma alimentação no restaurante, geralmente, uma refeição, né, no restaurante. Quanto que custa ali uma compra de mercado. Quanto que custa o transporte público. Média de aluguel. Enfim, você consegue ver tudo nesse site. Eu amo de paixão. Mas se você quiser fazer intercâmbio em algumas das cidades que eu já fiz, que foram Nova York, Toronto, Nice ou Lyon, eu já tenho um vídeo aqui falando exatamente quanto que custaram os meus intercâmbios, incluindo esses gastos extras. Então, vou deixar aqui na descrição para você assistir depois. Pronto, você já sabe exatamente na ponta do lápis quanto que vai custar esse intercâmbio. O próximo passo é você pensar. O que você faz hoje para ganhar dinheiro? Então você vai pensar em tudo que você faz atualmente, ou a sua família, né, se for ela que for pagar o seu intercâmbio, e veja quanto que você ganha de dinheiro com isso. Não esquece, claro, de subtrair as despesas, e por acaso também, algum dinheiro que você já tenha guardado, que você pode gastar com isso. E aí o próximo passo é você ver o que você pode fazer para ganhar dinheiro. Então se você fizer, no passo passado, ver que o tanto dinheiro que você está ganhando, que você tem guardado, enfim, tudo, você não tem ainda o suficiente para você fazer o intercâmbio, você pode pensar de maneiras que você pode agir a partir de agora para você começar a juntar esse dinheiro. Então eu recomendo você começar de onde você está e com a habilidade que você tenha. E lembra que cada centavo, ele vai fazer a diferença para fazer o seu intercâmbio. Então algumas ideias é, por exemplo, você fazer alguma coisa ali personalizada, artesanal, vender alguma comida que você saiba fazer muito bem, fazer um produto digital para vender aqui na internet também, por que não? Andar com os cachorros da sua vizinhança, né, ser uma dog walker, revender produtos, né, ser afiliado, enfim, você pode encontrar uma maneira que você se goste mais e que você se sinta mais confortável para você poder juntar esse dinheiro. E claro, também tem aquelas ideias de vaquinha online, se você quiser pedir ajuda para as pessoas que você conhece, também é um bom caminho. O quarto passo é você rever e cortar os seus gastos. Então você vai rever tudo que você gasta o seu dinheiro e você vai se perguntar, realmente preciso disso aqui? Isso aqui não é supérfluo? Posso deixar de, né, sacrificar um pouco para poder fazer o meu intercâmbio? Então, assim, às vezes comer fora todo final de semana, as roupas que você comprou online nessas lojas super baratas, tem algumas coisas que podem ser cortadas ou então diminuída pelo menos a frequência para você poder juntar mais esse dinheiro. E, assim, uma boa coisa para ter em mente quando você fala de cortar esses gastos, tudo, que, assim, você vai ter que fazer, se você não tiver o dinheiro suficiente, alguns sacrifícios para você fazer esse intercâmbio. E não é você, assim, um dia eu falo assim, ah, tenho o sonho de fazer intercâmbio, quero fazer intercâmbio. Você tem que escolher fazer intercâmbio todos os dias, em todas as situações. Sempre que você for ter esses gastos, você pensar duas vezes, puxa, esse dinheiro eu podia estar juntando para finalmente um dia conseguir fazer o meu intercâmbio. Você tem que escolher ali diariamente essas coisas que você pode ir cortando para você conseguir juntar nessa grana para você conseguir fazer o seu intercâmbio. Então, você precisa escolher o seu intercâmbio todos os dias. Tem também alguns desafios barra estratégicas que você pode... Estratégicas? Estratégias. Estratégias que você pode fazer de economizar dinheiro. Que são estratégias que geralmente funcionam em semanas. Tem uma super famosa, que dá 52 semanas. Que aí, assim, na primeira semana você economiza um real, na segunda você economiza dois. Aí você vai dobrando ali e aí depois de um tempo você junta um bom dinheiro nessa brincadeira. Então, também é uma boa oportunidade se você estiver disposta para fazer o seu intercâmbio. E aí, quando você finalmente conseguir juntar essa quantia que você precisa, vai ser a hora de fechar o seu intercâmbio e embarcar. Claro que cada um vai ter o seu tempo para cumprir essa meta. Então, não se compara com as outras pessoas. E o ideal para você começar a pagar o seu intercâmbio e conseguir melhores preços é entre seis meses e um ano. Que ali você vai conseguir melhores ofertas, principalmente nas passagens aéreas. Então, assim, essa é uma boa antecedência para você, de fato, pagar o seu intercâmbio. Mas, para você, então, fazer esse planejamento financeiro, tem que ser antes disso. Então, essas são as minhas dicas de planejamento financeiro para você fazer o seu intercâmbio acontecer. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser adicionar, de repente, mais um passo aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Bom, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder conteúdo de intercâmbio. E não deixe de conferir essa playlist aqui de intercâmbio. Essa aqui não, né? Essa aqui. Eu sempre erro os locais aqui no YouTube. Não estou habituada ainda. Mas não deixe de conferir a playlist de intercâmbio que garanto que vai ter muita dica para o seu intercâmbio por lá. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. E até a próxima.